Vamos perceber as mudanças territoriais do estado do Paraná, observando diferentes mapas históricos. Era 1876 e o Paraná recebeu um grande contingente de imigrantes europeus que por aqui se estabeleceram. Foram 27 colônias de imigrantes poloneses, italianos, alemães, alemães de Volga. Também conhecidos como russos-alemães. Entre outros. Com o aumento populacional, a comunicação entre as regiões se fazia necessária. Iniciaram os estudos para a construção de uma malha viária. Com destaque para o caminho terrestre e fluvial, que foi aberto antes da Guerra do Paraguai. As estradas viárias e ferroviárias sugeridas nesse mapa estão ao longo dos rios da região. Neste mapa, de 1881, está registrada a transformação da sociedade paranaense, que teve a entrada de mais imigrantes e a criação de 34 núcleos coloniais de italianos, poloneses, ucranianos, sírios e libaneses. Destaca-se a fundação da Colônia Federal de Prudentópolis. Nessa época, houve também uma maior preocupação com o oeste e a fronteira com a Argentina. E é quando aconteceu a expedição no Vale do Iguaçu do engenheiro Buropé Juan. Em 1883, começa a circular em Paranaguá o primeiro jornal manifestadamente republicano, o Livre Paraná. Pouco depois, em 1885, foi concluída a estrada de ferro que liga Paranaguá a Curitiba, movimentando a região com vários engenhos de mate, inclusive a vapor. Na década seguinte, temos o primeiro mapa oficial do Estado, de 1896. Nele, vemos as países de Paranaguá e Antonina e a planta de Curitiba. Nessa época, mesmo emancipado, o Paraná herdou problemas de limites com São Paulo, com a província de Santa Catarina, com o Paraguai e a Argentina. Santa Catarina opunha suas razões com base em Carta Régia, de 1749. Mas esse impasse acabou provocando as guerras do Contestado, que manifestavam justamente problemas de ordem fundiária e social, e foi travada entre fanáticos seguidores do monge José Maria e os proprietários de corpos. O movimento do Contestado perdurou de 1912 a 1916, com violência inusitada dos fanáticos e terrível repressão militar. Nesse mapa, aparecem registradas também as novas colônias militares de Chopin, Chapecó e Foz do Iguaçu, assim como núcleos de povoamento do Norte Pioneiro. São José da Boa Vista, Tomazina, Santo Antônio e Jatair. E no sudoeste, Mangueirinha e Boa Vista. O mapa de Romário Martins, de 1911, mostra os argumentos históricos do Paraná sobre a questão de limites com Santa Catarina. Temos o conteúdo das cartas e avisos régios, que colocavam como limite meridional da Capitania de São Paulo os rios Pelotas e Uruguai. Mas o Paraná perdeu no Judiciário para Santa Catarina todo o território contestado. Para não entregá-lo à administração catarinense, passou a estimular a criação do Estado das Missões e a dificultar a execução da sentença. De 1900 a 1908, completou-se o trecho paranaense da construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, concluída pelos norte-americanos da Brasil Highway Company. Até 1916, os interesses do Paraná estavam concentrados no contestado, mas uma outra região começa a ganhar destaque, o Norte Pioneiro. Legenda Adriana Zanotto